Ela mexeu com minha mente, balançou meu coração Que navinha linda que me enche de tesão Toda gostosinha, muito excitante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser amante Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Essa é mais uma do top AJ, Jonatas Felipe, de Itajaí, SC Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Vai ser uma dança que vai mudar sua postura Aquecimento, aquecimento, aquecimento Para as minas do baile já vim mexer no bumbum Aquecimento, para as minas do baile já vim mexer no bumbum Ai, ai, é o bonde das malucas Ai, 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 é o bonde das malucas Parece que tem um motor E botido na cintura faz Brrrr, bom, 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 bom Acelera essa maluca Vai, mexe com a bunda Senta com a bunda Treme sua bunda Vai, sua maluca Mexe com a bunda Senta com a bunda Treme sua bunda Vai, sua maluca Ela é 1% normal 99% louca Tem paciência, acorda Igual o shot que mostra a boca Falando em pouco É esse garoto É esse garoto É esse garoto Falando em pouco É esse garoto É esse garoto Na voz da produção Olha só, bicho, arquivo confidencial da putaria Olha só, Marconi tá como, hein? Cheio de puta Olha essa porra Caralho, porra Para de graça, garota Deixa de frescura Quer sentar na rola e fica aí dando desculpa Todo mundo com o meu chegou, minha vez quer namorar Todo mundo com o meu chegou, minha vez quer namorar Ai, eu vou ter que falar A OLB vai falar Mostra o piro pra ela, ela fica louca O OLB mostrou o piro, ela ficou louca AJ, Jonatas Felipe, de Itajaí, SC Tá em choque Liga pro Batman O 2K mostra o piro, ela fica louca O 2K mostra o piro, ela fica louca Aê, roubaram nossa vinheta, mas ninguém ficou sabendo Que não estourou pra lugar nenhum a deles Mas eu vou falar a versão que explode E o D-Martin Brasil, boom Mais uma que explodiu Tô crazy louco, hoje vai dar bom Ela joga na minha cara, o instinto fala assim Mas eu queria falar não A novinha tá com fogo, eu vou apagar o fogo dela Meu pau virou o instinto e apaga o que vem pela reta Perguntou como apagar AJ, Jonatas Felipe, de Itajaí, SC Você pode até copiar Mas igual? Jamais Esse é só tu, cê tá com o cozinho Ó, cê tá com a cheira Quero cê, tô cê, tá com o cozinho Cê tá com a cheira Quero cê, tô cê, tá com o cozinho Ó, cê tá com a cheira Tchau, tchau.